Fala rapaziada, é o Zumba mano, beleza? Galera, vamos continuar aqui com o nosso detonadinho aqui, agora a gente vai acionar esse cálice da tumba, não sei das quantas aqui É outro nível de dificuldade cara, e assim, eu espero que não seja tão difícil quanto foi os outros Porque conforme a gente está passando, cada um está ficando mais difícil Beleza, vem, vamos lá Cara, eu estava achando que esse jogo ia ser curto, é nada, ele é cumpridão Tem que ficar ligeiro aqui com as passagens secretas, tem que passar as secretas pra cacete Cara, então, e assim, é bacana esse jogo aqui velho, porque ele tem um nível de... É um nível de dificuldade absurdo né Ah não burro, achei que eu ia morrer Será? Cara, e depois vocês não esquecem né rapaziada, deixa aquele like, aquele favorito que vai dar aquela força cara Vai lá na fanpage do canal, vamos compartilhar Não é por nada não, mas cansa ser youtuber hein Ah velho, tô ouvindo barulho aqui de nego... Cadê os caras? Passagem Nossa, o que que foi isso velho? Nossa, até fora Galaria nova cara Acabei pegando sem querer o que estava atrás hein Top, quem é mais forte, seu trouxa Caraca, mano, que embordoada com aquele bagulho lá Caraca, mano, que embordoada com aquele bagulho lá Caraca, caraca, porra Fugiu uma de sangue, boa legal, não é de charme mais forte. Ah, pagaço chapéu, pagaço. Ah, cara, esse bagulho é um saco, mano. Cadê a caveirinha? Caiu? Aqui é a escada de onde eu vim, né? Morto! Uma bem dada na cabeça mata, né, meu? Cara, eu andei achando algumas passagens secretas aqui, mas muito doido, cara. Ele tem essa... Cara, estou ouvindo o barulho de alguém andando. Ele tem essa entrada aqui, mas eu não entendi para que serve esse caminho aqui, cara. Ah, bruxa. Cara, eu me assustei com ela, hein? Caraca! Não dá, não dá, não dá. Nada, nada, nada. Ah, a caveirinha aqui, ó. Da boa. Vai lá. Vamos dar uma chatinha. Nossa, isso aqui foi teta para abrir o bagulho, hein, mano? Vamos descobrir como é que vai ser esse boss aqui, meu. Vamos lá. Cadê o caminho? Esse aqui que é lá de baixo? Já comemos o tempo já, né? Vamos ver. Acho que eu perdi. Pera aí. Ah, ele já é luminária aqui. Eu nem vi que tinha essa lâmpada aqui, mano. Cara, vamos dar uma olhadinha que bosque é e que... Deixa eu só dar uma calibrada aqui nos meus bagulhos antes. Ah, já tomou aqui. Ah, tem mais coisa aqui. Peraí, vamos passar lá. Onde você estava, vagabundo? Por isso aqui mesmo? Porra, fica esperto ali, você vai por causa do chapéu. Ah, que da hora, velho. Ah, miserável. Vai achando. Cadê a mina do sino? Está lá em cima, né? Ah, velho. Deixa eu pegar ela. Pega! Aqui está. Pega! Aí o que que tem? Cara, parar de pegar ela, não perder tempo com os tempos, senão você vai enrolar Eita vê, isso aí é novo mano O que tem aqui não? Cara, impossível vir até aqui pra não ter nada Será? Tchip! 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 Não vi que tinha centrado aqui Por que que eu não abro desse lado? Ah, tem um fantasma lá no fundo Ah, não entendi agora Se eu não abro daquele lado ali, por que que tá dando essa pressão toda? Tá um monte disso Ah, vem dali Acho que você também vai matar Não Mata índio Não tem nada aqui também Saco Saco Não tem nada Falei, vamos lá Como é que você está indo? Não tem nada Deixe que sente É, era chato esse barulho, hein? Vamos lá pra essa empatia aqui, hein? Vamos ver qual é que é aqui. Ah, aqui é aquela porta lá que não aluga. Vamos ver qual é que é aqui. Ah, peguei, hein? Hahaha, bruxa. Nossa, o que é isso? Não tem nada de bom aqui, hein? Só peguei o vitor de sangue, só isso. O que é que eu lavo aqui? Nossa, velho. Por... Acabar com isso aqui, vai. Olha... Como é que você dá paulada na parede aqui? Sai a... Sai a... Sai a... A porta, cara. Opa. Onde que eu vi mesmo daqui, né? Acho que agora só sobrou o boss. Tem muito o que a gente fazer, não. Aí, mada-poca. Javali decorador de homem. Ah, é o porco lá que eu vi no poiso, cara. Que da hora, cara! Ah, peguei, hein? Vou fazer um bagulho aqui, ó. Hahaha, moleque! Reganhou as pernas, né, véia? Haha, vem cá então, comédia. Cheguei então. Opa. Agora. Ah, ele é fácil pra matar, mano. De novo. A última, vai na bunda. Toma. Ah, cara. Isso aí é teta pra matar, mano. Jama de sangue, blá, 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 blá. Ah, velho. Porra, mano. Achei que ele fosse mais dar trabalho, cara. Ele é... O mesmo esquema lá do... Do esgoto quando você pega ele, cara. Javali devorador de homem, cara. Você não devorou nem? Hum. 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 Que pesada, né? Que pesada, né? Vamos lá, número outro. Ah, velho. Aquela louca do sino, de novo. É, velho. Peguei ela. Deixa eu achar ela aqui. Ah, é aqui. Aí. Que pesada. Malandro. Essa mina aí é o esquema pra matar. Se pegar ela logo ela, que aí você já dá um... Você já dá um fim já, se tiver mais alguém. Dessa porta aqui, não vou vir. Não. Vamos aqui pra baixo primeiro. Aliás, acho que é daqui sim, um pouquinho, né? Vamos aqui pra baixo. Não. Deixa eu ver. Vamos explorar tudo mesmo, mas não vamos embora. Será? Vamos viva aí. Acho que não vai rolar não, mãe. Ai, cara. Não olha outro lá em cima. Ah, não... Ai, ai, não ia rolar não. Ainda mãe. Olha o outro lá em cima, ó. Quero pular cedo. Aí, ô! Eu não vi se tem alguma coisa aqui embaixo. Apertei mesmo. Tem hora que está dando umas brigadas dela. Estão vendo o treco gritar, mas estão vendo da onde vem. Pronto, olha. E o que eu faço agora? Para que lado? Mais um, para cá. Cara, que labirinto sinistro, bicho. Aqui de cima mesmo, onde eu vim. Aqui de cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é trouxa. Agora, vamos lá. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. É ali, faço o que agora aqui? Não tem alavanca nenhuma? Já não deve ter destravar, destravou? Foi, já destravou, cara. Tem uns lugares que tem hora no jogo que eu não entendo, cara, que você acaba entrando e acaba destravando os bagulho. Não tem luminária aqui também, rápido. E... acinhei. Esse copo dele é muito massa, cara. Vou começar a repetir o nosso graça. Mais, agora, o seu corpo? Vou ficar lá no corpo. Vou chegar na sua parte. Vamos pegar o que faz? O barulho dele andando na água é muito massa, né? O barulho dele andando na água, 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 né? Ah, mano! Não acredito que eu buguei Tá me tirando Ah, velho! O barulho dele andando na água, né? 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 Oi, velho! O barulho dele andando na água, né? Olha o rato, mano! Que coisa nojenta, velho. Ah, oi, o negócio me parece um alem, cara Por que ele tá morrendo? A água? A água será que é? Eu acho que a água aqui ela é venenosa, viu, é isso mesmo O que ele tá no máximo aqui ainda não dá nada Não dá nada O que é isso? É isso mesmo O que é isso mesmo? É isso mesmo É isso mesmo O que é isso? Vamos lá. Vamos lá também. Vamos pegar pontos. Esse cara da machadinha aqui é sinistro, hein? Ah, é claro que ele vir aqui. Pô, nós achamos um alçapão secreto ainda. Vamos voltar no topo em cima. O que é isso? Achei que aquele monstrão da metranca fosse mais difícil pra matar, até que não né? Apesar que tudo bem que ele já estava morrendo porque ele não estava se envenenando ali. Vamos ver se eu troco mais algum momento. Ui, consegui matar fantasma! Ah! Fantasminha é chata pra matar cara! Nunca mais! Obrigado! É a hora do boss acumular, galera! Vamos ver o que é que vai chegar aqui, né? Vamos ver o que é que vai chegar aqui, né? Agora ele derrubou lá embaixo. Vamos ver o que vai chegar aqui, né? Vamos ver o que vai chegar aqui, né? Vamos ver o que vai chegar aqui, né? Cara, esse envenenamento é um parto, mano! Não lembra por antes daquilo que eu fui, né? Não, não vem. Que cara não lembra por onde eu vim. Nossa, velho, tá com o rabo cheio, mano. Ah, vai tomar agora, hein. Hahaha, do Zé Mané. E aí? Cara, coisa escrota, velho. Nojenta, credo. Agora a gente vai arregaçar o nico. Cadê que nem aqui, mano? Acho que tem aqui. Mais... aaaah, o rapor. Cara, eu achei que esses ratos não iam conseguir ficar mais feio. Tem um negócio que é esse. Ai, outro rapor. Tem um negócio, mano. Tem um negócio, mano. Joga. Tem um negócio, mano. Fim de cima. Fim de cima. Vou botar ele aqui Esse negócio parece um bolo de lombriga né? Ai carai! Aaaaah! Olha o cacete! Cara, eu fiquei até pensando que tem alguma coisa ali, mas não tem atenção que a gente deu, vou botar a gravação pra dar uma olhada. Ah, negativo não. Vai! Ah! Tem um montão por aqui! Cara, olha a porrada desse cara mano! Caramba, o que tá acontecendo aí velho? Caramba, o que tá acontecendo aí velho? Caraca velho! Posta mano! Olha isso! Faz um ult aqui O que será que tem? Ah! Vamos!! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Será que deu uma massagem aqui? Acho que não. Vamos lá, vamos lá. 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 Ah, vai. Bom, mas galera, eu vou parar esse vídeo por aqui e daqui a pouco a gente já volta já com a terceira parte. Rapaziada, valeu, meu. Cara, achei muito mais fácil pra matar esse cara do que da outra vez, meu. Porra. Muito mais simples, cara. Valeu, galera. Até mais, meu.